Boa tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, tá? Hoje mais uma aulinha, nossa aulinha de história. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito gostoso também. Estamos trabalhando esse assunto também em geografia, tá? Mas de uma forma diferente. Mas nós vamos trabalhar em história quase o mesmo assunto. Mas é um assunto que vocês gostam muito, tá? E a Tia Kelly também é apaixonada por esse assunto. Nós vamos trabalhar então hoje. Preste atenção, abre o seu livrinho aí na página 36, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a unidade 3, tá? Vamos conversar sobre um assunto muito bom, ó. Um lugar para morar. Então separe o seu material e vem pra cá pra gente poder começar nossa aulinha, tá bom? Então, meus amores, primeira coisa que a gente vai fazer é observar essa imagem que tá no nosso livro. O que vocês acham que tá representando essa imagem, gente? Aí uns vão falar, ah, Tia Kelly é uma casa. Realmente, gente, a gente tá reparando aí que é uma casa, não é verdade? Aí nós temos uma família, uma família bem grande, né? Por sinal. E essa família, ela está dividida em vários cômodos. Se você prestar atenção, na cozinha tem um papai aqui, olha aí, ele tá preparando uma comidinha e tem uma filha, né? A filhinha tá ajudando a colocar os pratos na mesa. Já no outro cômodo, parece que é a mamãe. A mamãe tá ajudando o amiguinho, o filhinho dela aqui, ó, a estudar a lição. E lá na varanda, tem uma vovó aqui, ó, mexendo nas plantinhas e tem outra criança ajudando a vovó. Então, essa família está num ambiente, né? No lugar onde eles moram. E esse lugar, essas pessoas fazem várias funções, não é verdade? Cada um tá fazendo uma função aqui pra ajudar a família, né? Então, presta atenção no que tá perguntando aqui pra gente. O que as pessoas da imagem estão fazendo? Foi o que a Tia Kelly falou, né? Cada um tá ajudando numa função aqui, ó. Um tá com o papai cozinhando, o outro tá estudando ali, com a mamãe. A vovó tá aqui cuidando do quintal, né? Das plantinhas. Com quais pessoas você convive em sua casa? Então, me fala aí. Conversa aí com a Tia Kelly. Muito difícil, né, gente? Vocês já estavam lá na sala, Tia Kelly, eu, 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 eu. E agora a Tia Kelly não conversa com ninguém. Mas olha só, gente, quais pessoas que moram com você na sua casa? Ah, Tia Kelly, eu moro com a mamãe, com o papai, eu também moro com a minha avó, minha avó também mora com a gente. Então, vamos lá. Que atividade você e seus familiares costumam fazer juntos, gente? O que que vocês fazem durante o dia na sua casa? Porque aqui, ó, essas pessoas aqui estão trabalhando, né? Fazendo cada um sua função. E é assim também tem que ser na nossa casa, não é verdade? Porque imagina só, se a mamãe fizer tudo dentro de uma casa, ela não vai ficar cansada, gente? Sobrecarregada? A mamãe precisa da ajuda, né? Igual essa família aqui, ó, cada um tá fazendo uma função pra não ficar pesado pra ninguém, não é verdade? E assim tem que ser na nossa casinha também, né? Cada um ajudando com aquilo que pode fazer. Por exemplo, arrumar a cama, não é verdade? Ajudar a mamãe na hora do almoço ali, ó, aguardar a louça, não é verdade? Separar tudo bonitinho. É uma forma de você estar ajudando a sua família, que é o seu lugar, né? É o seu lugar, o seu porto seguro. É o lugar que você mais gosta de ficar é onde? É dentro da sua casa, não é verdade? Então vamos lá. Nessa unidade, a Tia Kelly separou aqui, ó, tudo que a gente vai aprender. Ó, vamos aprender, vamos aprender a moradia como espaço de convivência. E é isso que a Tia Kelly falou, né? Nós estamos dentro da nossa casa, a gente tá convivendo com aquelas pessoas que moram ali. Então a gente tem que cuidar, tem que amar essas pessoas, né? Tem que fazer de tudo pra viver sempre bem. Então é isso. Outra coisa, a divisão de responsabilidades nos cuidados com a moradia. Olha aí o que a gente vai aprender também. Como a gente pode ajudar dentro de casa, né? Porque a gente já pode, né? Ah, Tia Kelly, eu sou pequenininho. Não, mas tem coisas que os pequenininhos também podem fazer, não é verdade? Então vamos lá. Direito dos idosos e convivência. Que assunto gostoso, gente? Com certeza nós temos muito que cuidar dos idosos, né? Porque eles têm muito pra nos ensinar. Então a gente também tem que cuidar muito bem do vovô, da vovó, né? De todas essas pessoas que precisam muito do nosso cuidado. Então presta atenção, vamos virar a nossa paginazinha pra gente começar com a página 38. Vamos lá, meus amores, olha só. Aqui em cima tá dizendo assim, a nossa casa. Nossa casa é o lugar onde repousamos, fazemos as refeições e convivemos com a família. É também o lugar onde compartilhamos momentos da nossa vida, momentos da nossa vida. Leia o poema abaixo sobre a casa da escritora Adélia Prado. Então vamos lá, meus amores. O título é assim, ó, Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. A Tia Kelly até pegou uma imagem aqui de uma casa alaranjada, porque tá dizendo aqui no poema, né? Que o pai dela, ele pintou essa casa por quê? O que vocês acham? Por quê, gente? Ela diz aqui, ó, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. A cor da casa tá representando o quê? Quando o sol nasce, né? Aquela claridade linda, aquele meio alaranjado, quando a gente, quando tá amanhecendo, né? Então quando o sol tá nascendo, ela tá dizendo que tá o quê? Porque, por isso é constantemente amanhecendo. Ou seja, tá tudo aquela cor linda, aquela luz iluminada que o sol, né? Compartilha com a gente toda manhã. Então presta atenção aqui embaixo, ó. E a imagem é muito bonita mesmo, né? Olha que lindo. Você já ouviu falar em pintores impressionistas? Vocês já ouviram falar, gente? Já ouviram? A Tia Lidu já falou de um dentro da sala. Eu lembro. Olha aqui, presta atenção, ó. Eram artistas que se inspiravam na natureza pra pintar seus quadros. Ou seja, eles olhavam as paisagens, né? E até a luz que aquela paisagem representava e eles se inspiravam pra pintar aqueles, os seus quadros a partir dessa imagem linda. Igual essa imagem que tá tendo aqui da casinha. Então vamos lá. Registravam em suas obras especialmente os efeitos da luz solar nas paisagens. Viu o que a Tia Kelly falou? Então eles pegavam, aproveitavam a luz solar pra dar mais colorida aquela paisagem e aquela pintura. O artista impressionista mais conhecido foi o francês Claude Monet. Monet, né? É. Monet. Claude Monet. Que nasceu em 1840 e faleceu em 1926. Então esse artista aqui, ele foi muito conhecido. Nasceu em 1840 e faleceu em 1926. Então vamos virar a nossa página, ó. E aqui no espaço abaixo você vai fazer um desenho da sua casa, ok? Essa casinha aqui, ó, foi da escritora Adélia Prado. Foi das lembranças que ela teve da infância dela, que ela fez esse poema lindo, né? Representando essa casinha que o pai dela pintou de alaranjado. E aqui você vai fazer a sua casinha, ok? Embaixo tá sendo dois, ó. Agora responda. Há quanto tempo você mora nessa casa? Pergunta pra mamãe aí. Dez, seis, cinco. Quantos anos você mora nessa casa? Você já morou em outras casas? Como elas eram? Pergunta pra mamãe. Mamãe, eu já morei em outras casas? Como é que essas casas eram? Se não, coloca não, ok? Você tem alguma lembrança especial dessa ou de outra casa onde tenha morado? Ou seja, se você já morou em outro lugar, qual a lembrança que você tem daquela casa? O que você mais gostava naquela casa, entendeu? Que não tenha hoje na sua. Então você conversa aí com a mamãe. Não precisa escrever não, tá? Só conversa. Conte para os seus colegas e professor. Então, gente, isso aqui vocês não vão contar pra gente, né? Porque não estamos na nossa escola, mas você conversa com a mamãe aí de tudo de bom que você viveu em outra casa, as lembranças, as memórias, ok? Que isso é muito gostoso relembrar. Então, meus amores, já que ele terminou por aqui. Ficamos até a página 39. Vou deixar um exercício pra vocês fazerem na plataforma, ok? Ó, um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.